Rádio Central, em Pernambuco na Copa, quero mais, eu quero mais, Brasil, Arondo Costa em Casam, em Moscou e em qualquer lugar, pênalti para a França, La Marseillesse pode tocar em Casam porque a França vai bater pênalti contra o goleiro Armani, Griezmann, talento francês, 12 minutos do primeiro tempo torcedor brasileiro, placar de França e Argentina 0x0, Griezmann vai para a bola, correu, bateu, é gol! Gol da França! 12 minutos do primeiro tempo, converteu Griezmann, que categoria, tranquilidade, calma, frieza Armani caiu para o canto esquerdo, a bola um pouco mais ao centro e foi para o fundo do gol explosão da torcida Leblay, a França abre o placar em Casam França 1x0, Argentina 0x0, no lance Antônio Gabriel Toda calma e toda frieza de um dos maiores atacantes, um dos maiores finalizadores do futebol mundial Griezmann com a perna esquerda, esperou o movimento do Franco Armani e bateu rasteiro no canto oposto do goleiro argentino nem na foto ele vai sair, aos 13 minutos, jogo pega fogo em Casam, 1x0 França 40 minutos do primeiro tempo, Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, oitavas e final em Casam Ataca a Argentina na entrada da área, o foguetasso, que golaço da Argentina de Maria, acertou o foguetasso! Que felicidade! Que felicidade! Laço da Argentina! 40 minutos do primeiro tempo De Maria acertou O foguetasso Em razão Venceu o goleiro do Rio No chute maravilhoso na entrada na grande área Na boa trama, a Argentina de Maria Empata o jogo Explosão da torcida da Argentina Agora a França tem um A Argentina também tem um Apareceu, ele apareceu Ele apareceu na Copa de Maria Com um foguetasso Para a alegria um pouco mais contida Mas sempre emocionada de Diego Armando Maradona França, um, Argentina Também um no lance Antônio Gabriel A jogada estava sendo trabalhada do lado esquerdo Banega descobriu de Maria Que resolveu bater de longe Lá do obelisco de Buenos Aires Perna esquerda Um chutaço contra a meta do Loris Foi surpreendido o goleiro francês Saltou na bola Mas nem de longe conseguiria chegar nela Faz o gol de Maria Para empatar o jogo Um golaço na Arena Kazan Digno de um quilo a grande partida Entre duas campeãs mundiais França 1 1 Argentina A Bola para a equipe da Argentina Banega vai cobrar Tem confusão Tem empurro Empurra na área De novo Bola perigosa ali Na lateral da grande área Lateral de entrada de grande área Pela esquerda Partiu para a bola Banega cheia de curva Bola desviada Sobrou para Messi Messi recebe Limpou para a perna esquerda Arrematou A bola vai entrando Gol da Argentina Bateu no mercado E entrou O chute no Mercedes Viu no mercado É gol Gol Da Argentina Virou o jogo em Kazan E feliz cidade Dois minutos do segundo tempo Para tudo o que a Argentina queria Messi arrematou Estava na linha da bola Mercado fez o desvio No meio do caminho E matou o goleiro Lohri Explosão da torcida argentina Na Rússia Na Argentina Em Buenos Aires Onde estiveram Argentino Nesse momento Virada Argentina França Um Argentina Dois No lance Antônio Gabriel O levantamento do Banega Deixou a bola de sobra Com o Messi Ele conseguiu fazer A rota Para cima Do Matuidi Bateu de perna esquerda Visando o canto direito Baixo Do goleiro Lohri O problema é que No meio do caminho Tinha o pé esquerdo Esquerdo Do Gabriel Mercado E aí Esse desvio Matou o goleiro francês Mandou para o fundo das redes O gol da virada Da Argentina Gol creditado Ao Gabriel Mercado Dois para a Argentina Um para a França Aroldo Costa Onze minutos do segundo tempo Ataca a França Lançamento da esquerda Para a Hernandes Lateral da grande área Fez o cruzamento Voltando Passa por todo mundo Sobrou uma poupa Gol Gol da França Gol da França É gol da França É gol da França É gol da França No campo direito De três dedos Com muita categoria Outro golaço No jogo de Kazan Jogo bom Jogo de Copa do Mundo Jogo bom Jogo de Copa do Mundo Em Kazan Empata a França Com Pavar França dois Argentina também dois Explosão da torcida Leblay Em Kazan França dois Argentina dois E jogaço da Copa Antônio Gabriel O mundo começou No lance esticado Do Matuidi Para o Hernandes Do lado esquerdo Ele tentou o cruzamento De leste e oeste Essa bola passou Por todo mundo Na grande área E sobrou para o Pavar De perna direita Jogador de 22 anos Da equipe do Stuttgart Pegou muito bem na bola Colocou muito efeito Tirou o peso da bola Certinho De perna direita Um sem pulo Que não tinha Armani Que pegasse Empata o jogo em Kazan Em um dos melhores partidas Da Copa do Mundo De 2018 Dois para a França Dois para a Argentina Aroldo Costa O titio domina a bola Pela minha esquerda Rompe a linha Aquele vídeo gravado E a fronteira inimiga Progride em um titi Virou por dentro No corredor central Deu para Pogba Pogba lançou na ponta esquerda A bola para o Hernandes Olhou para a grande área Vem cruzamento Cruzou para a grande área Vai fazer Mbappé cortou Saiu Bateu Gol Da França Mbappé Gol Da França Mbappé 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 cortando a defesa Mbappé Mbappé De categoria Com pênalti Com pênalti Com pênalti Com bola no travessão Com arrancada Olha a França Bola para o Giroud Giroud abriu na entrada Na grande área Vai fazer Gol Da França Mbappé de novo Caiu no pé do craque De novo Mbappé bateu Cruzado Gol 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 É da França É gol E felicidade É gol O meu time É da cidade Transição Em alta Velocidade Categoria No time francês De pé em pé Chirrou Serviu Mbappé Ele não treme O garoto francês Bate cruzado E vence o goleiro Armani Abre vantagem A França Para chegar Nas oitavas De final Uma virada Sensacional Do time francês Com a categoria A qualidade A habilidade O talento De Mbappé Brilhando Na Rússia Explosão Explosão Da torcida Leblé Em casa França 4 Argentina 2 Ele é uma das feras Da Copa do Mundo Mbappé Faz o segundo Quarto Da França França 4 Argentina 2 No lance No lance Dois Para os franceses 2 Para a Argentina A música belíssima Que eles cantam juntos É muito bonita Eu encontrei aqui Os franceses Olha o time da Argentina Tem a chance Lançamento da pequena área Cabeçada Gol Agüero Faltam dois minutos Gol Da Argentina Messi lançou Agüero acertou A cabeçada Explosão da torcida Da Argentina No gol de Com Agüero Sete gols Da partida Em Casam França 4 Argentina 3 No lance Antônio Gabriel O levantamento Do Lionel Messi Para a cabeçada Do Sérgio Com Agüero Ele conseguiu Marcar esse gol Para a Argentina Estava livre Na grande área Coisa que não pode acontecer Será que essa partida Ainda reserva Alguma surpresa 4 Para a França 3 Para a Argentina E fechou O tempo em Casam Meu amigo Rádio Jornal É Fernandu Na Copa Quero mais Eu quero mais Brasil Que Deus te envolveu E fechou Aperto 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 Obrigado.